Boa noite, minhas amigas, meus amigos, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Espiritualidade e Vida e as nossas lives que agora estão com programação nova, toda terça, quarta e quinta, às dezenove horas, horário de Brasília. Terça-feira é o dia das Cartas de Paulo, hoje, quarta-feira, é o dia do Evangelho de João, à luz da doutrina espírita e quinta-feira é o dia do estudo da obra de André Luiz, da série André Luiz. Então, nós estamos aqui hoje, dezenove horas, horário de Brasília, para podermos estudar, versículo a versículo, o Evangelho de João, o Evangelho mesmo, com abordagem espírita, não é isso? À luz da doutrina espírita, com os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece, para que a gente possa interpretar o texto bíblico com esse olhar, com esse enfoque, com essa compreensão. Esse aqui é o canal Espiritualidade e Vida, é o canal Espírita, é aqui que você encontra o conteúdo espírita que eu disponibilizo com exclusividade para esse canal. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Nós temos aqui a primeira entrada, foi a Marta Madruga, do Rio de Janeiro, a Thelma Silva, de Natal, a Inês Helena Miguéis, a Ana Paula Castro Coelho, de Uruaçu, Goiás, a Ana Silva, a Ivanise Guerra, Carmen Cardoso, Francisco Caparrós, o Nelson Gomes, Ana Maria Cantalice, a Célia Santos, o José Barros, a Gislene Bortolini, a Zilda Vieira, o João Pedro Volpe, Raimundinha Espíndola, de Petrolina, Pernambuco, Conceição Rodrigues, o Anderson Soeiro, de Colatina, Espírito Santo, Isa Bartolomeu. Então, sejam todos muito bem-vindos para o nosso estudo. Eu recomendo essa série aqui de estudo do Evangelho de João, nós já estudamos, olha, os treze primeiros versículos do capítulo um. Então, se você perdeu, eu recomendo fortemente você vá no canal Espiritualidade e Vida, joga lá Evangelho de João e assista os episódios anteriores. Por quê? Como é um estudo sequencial, se você perder o fio da meada, se você perder os episódios anteriores, talvez você tenha dificuldade para acompanhar a sequência do estudo, porque o Evangelho de João vai retomando os temas, ele volta nos temas. E muita coisa que a gente já estudou, que a gente já conversou a respeito, conceito de verbo, o verbo se fez carne, não é? Olha a Viviane Lopes chegando aí, gente. Boa noite, Viviane. A Sirlene Gabinini, o Jarbas Borges, de Natal, Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Aproveita, assista aos episódios anteriores para você ficar, sintonizar, para você ficar aqui em dia, em dia. A Francisca Monteiro está falando, Aroudo, já maratonei e fiquei encantada. Que coisa boa, né? O Evangelho de João é ótimo, né? É um evangelho maravilhoso da gente estudar, tem muita coisa boa para a gente aprender. E nós estamos no versículo 14. Na semana passada, episódio anterior, eu fiz assim um voo panorâmico do versículo 14. Hoje, nós vamos aprofundar em um tema aqui do versículo 14. Esse verbo utilizado pelo apóstolo João, quando ele diz assim, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós e armou o tabernáculo e armou a tenda. Então, vamos vamos entender isso aqui melhor, vamos entender isso aqui. Esse verbo tabernacular, tabernaculou, ou armou a tenda, montou o tabernáculo. Para que a gente possa entender esse verbo, e isso é muito interessante no Evangelho de João. Então, quem está estudando, vamos anotar uma coisa. João costuma utilizar algumas palavras que são tão profundas, são palavras que têm um significado tão profundo, que uma palavra resume, às vezes, vários livros do Velho Testamento. Essa palavra que ele está utilizando aqui, tabernaculou, armou um tabernáculo, montou uma tenda, ele está praticamente resumindo a peregrinação do povo hebreu no deserto, sob o comando de Moisés. Com um verbo, com uma palavra, ele evoca toda uma história que foi contada no Velho Testamento. Essa é a riqueza do Evangelho de João. Ele usa uma palavra que remete. É como alguém que está no computador, entra numa página, de repente, clica num link que abre uma outra página e vai abrindo hiperlinks, vai abrindo páginas. Isso é o Evangelho de João. Eu vou contar essa história, vou voltar um pouquinho, para que a gente possa entender e para que a gente possa explorar esse conteúdo, esse significado. A gente possa entender isso. Lá no livro de Êxodo, o povo hebreu, assim que foi libertado da escravidão, no Egito, começou a peregrinar no deserto sob a condução do líder Moisés, do profeta Moisés. Mas, essa peregrinação, ela não era desorganizada. Pelo contrário, tem detalhes dessa peregrinação que são incríveis. então, o povo peregrinava pelo deserto mantendo a ordem das tribos. Lembrando que o povo hebreu é um conjunto de tribos, vamos imaginar assim, como o Brasil que tem os 27 estados da federação mais o distrito federal. Não é isso? Os 27 estados contando com o distrito federal que dão 27. Então, eu tenho Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Imagina que cada estado da federação fosse uma tribo. Por quê? Porque ele tem características linguísticas, tem características de costume, tem características de alimentação, de moradia, de cultura, e aquilo define a cultura, define o jeito de ser daquelas pessoas que moram naquele estado. Com o povo hebreu também. Com o povo hebreu também. As tribos de Israel é como se fossem esses estados da federação brasileira. Então, o povo se deslocava pelo deserto em ordem. Em ordem. Então, três tribos seguiam na frente, três tribos atrás, três tribos do lado esquerdo e três tribos do lado direito, totalizando doze tribos. e no meio? O que havia no meio? Bonito isso, tá, gente? Porque, inclusive, essas trincas, esses conjuntos de três tribos, eles tinham uma bandeira, tinham uma liderança, tinha ali alguém que puxava a peregrinação. Quando anoitecia, todo mundo parava, armava as tendas e aí, se você olhasse de cima, você via todas aquelas tendas armadas, aquele acampamento com as tribos todas organizadinhas. Essa é a ideia, inclusive com símbolos, não é? Uma bandeira de uma trinca era um boi, outro era uma águia, outro era uma imagem de um ser humano. então, tem essas características aí, bem organizada. E, no meio, no meio desse acampamento, nós tínhamos uma tenda muito grande, uma tenda imensa. Essa tenda era o tabernáculo. Era o tabernáculo. Então, se você der uma lida no livro de Êxodo, aliás, nós estamos estudando o livro de Êxodo lá no Instituto Ser, não é? Toda sexta-feira, 17 horas, nós temos lá no Espiritismo.tv o estudo de Êxodo. Estamos estudando esse livro. Se você der uma lida no livro de Êxodo, um dos livros do Pentateuco mosaico, a terceira parte do livro é toda dedicada para falar do tabernáculo, para falar dessa tenda, dessa tenda. Então, o verbo tabernacular, na verdade, é armar uma tenda, armar o tabernáculo. Todo dia ele tinha que ser desarmado e, no dia seguinte, armado novamente. Durante o dia ele estava desarmado, porque ele seguia, anoitecia, tinha que armar a tenda do tabernáculo. Interessantíssimo isso. Como é que era a divisão do tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda grande e tinham três ambientes. Um ambiente que todo mundo podia ficar, que era o ambiente onde eram oferecidos os sacrifícios. Tinha um outro ambiente central do tabernáculo, que é onde estava o candelabro, os pães, o incenso e tinha um local reservado do tabernáculo que somente o sumo sacerdote poderia entrar, que era onde estava uma arca com as duas pedras da lei, as pedras que Moisés recebeu os dez mandamentos. Elas ficavam lá no tabernáculo. Por que que Moisés construiu essa tenda especial que ficava no meio do acampamento? Ficava ali no meio deles. Essa ordem simbólica, lembrando aqui que o Velho Testamento tem essa metáfora, essa linguagem em forma de parábola, esses símbolos que nós não podemos interpretar ao pé da letra. Então, Deus disse assim para Moisés, construa para mim um tabernáculo e eu habitarei no meio deles. Olha que interessante. Então, era Deus dizendo que acompanharia o povo hebreu através da sua peregrinação pelo deserto. Interessante isso? E onde que Deus ficaria? No meio do povo, no meio de todo mundo, no centro do acampamento. Então, todo o acampamento estava em volta do tabernáculo. Por isso que a mensagem é eu habitarei no meio deles. Não é no meio do tabernáculo, é no meio do povo. Qual que é a mensagem aqui? Qual que é a moral da história? A moral da história é Deus peregrinou com o povo hebreu. Ele acompanhou, ele estava junto na jornada. se nós formos interpretar isso no sentido espiritual, nós podemos dizer que na nossa jornada evolutiva, na nossa jornada de aperfeiçoamento espiritual, Deus também segue conosco, segue no meio. Ele está presente, acompanhando as nossas aflições, nos amparando, nos consolando, nos dirigindo, nos inspirando, para que, aos poucos, a gente possa resolver todos os obstáculos e todos os problemas que vão surgindo na nossa vida. Então, nós não estamos desamparados, desamparados, nós estamos ali sendo acompanhados, é a presença divina entre nós. E, isso significa o que? Metaforicamente falando, a providência divina, a providência divina. E, aqui, eu recomendo a leitura do capítulo 3 do livro A Gênese, de Kardec. Kardec, no capítulo 3 do livro A Gênese, que, inclusive, esse capítulo se chama Deus, Kardec explicou a providência a providência divina, a solicitude de Deus para com os seus filhos, como que Deus acompanha cada mínimo detalhe da nossa vida, da nossa jornada evolutiva. Essa é a providência divina, que vai nos acompanhando, que vai seguindo conosco. Então, essa ideia de que Deus está lá longe, de que Deus está alheio à sua criação, é uma ideia equivocada, porque, na verdade, nós temos uma presença, nós temos uma presença divina entre nós. que está acompanhando. E, agora, veja, isso é importante, não é? A providência divina não substitui a nossa previdência, a nossa previdência, a nossa atenção, a nossa precaução, o nosso planejamento e a nossa capacidade de agir. Então, Deus não faz a nossa parte. Deus faz a parte dele, não a nossa. Não a nossa. Então, vamos lá. Importante isso, não é? Importantíssimo, não é? Então, quando a gente entende isso, o tabernáculo é um símbolo da presença divina entre nós, da presença divina entre nós. O pessoal está corrigindo aqui o capítulo do gênero, será que eu estou falando errado aqui? deixa eu conferir aqui, gente. Vamos lá, vamos lá. Já estou pegando aqui. Olha. Deixa eu corrigir aqui. vamos corrigir aqui. Pessoal, obrigado, viu, André? Capítulo 2. Não 3, não. Corrigindo, corrigindo, é o capítulo 2. Obrigado, gente. Obrigado. E o pessoal está atento, não é? Que maravilha. É o capítulo 2, tá? Acabei de checar aqui. É o capítulo 2 do livro A Gênese. O capítulo 1 é o caráter da revelação espírita. E o capítulo 2 é Deus. Ele tem os itens. Existência de Deus, da natureza divina, a providência, a visão de Deus. importantíssimo esse capítulo, tá, gente? Capítulo 2 do livro A Gênese. Então, para quem está anotando aí, importantíssimo, né? Obrigado, pessoal, pela correção aí, pelo apoio. Pessoal, está atento aí. Eu vou ler só um pedacinho aqui. um pedacinho desse item a providência divina, que ele é tão bonito, né? Aqui na... Olha, o que o Kardec diz aqui no capítulo 2, capítulo 2 do livro A Gênese, no item A Providência. Ele diz assim, A Providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte. Tudo vem. A tudo preside. Mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. É? Olha o Amaury aí. É, Amaury, um abraço, meu querido. E o Kardec coloca uma pergunta aqui. Como pode Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e menores pensamentos de cada indivíduo? Então, é essa pergunta que o Kardec colocou. E muita gente tem essa dúvida. muita gente tem essa dúvida. Eu vou ler de novo a pergunta que o Kardec colocou. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e menores pensamentos de cada indivíduo? Agora, o Kardec vai responder a pergunta. O Kardec vai responder. Esta, a interrogação a que si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que este funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mistério à intervenção incessante da providência. Olha isso. No estado de inferioridade em que a ida se encontra, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito. Vendo-se limitados e circunscritos, eles imaginam Deus também circunscrito e limitado. Imaginando circunscrito, figuram no quais eles são, a imagem e semelhança deles. Os quadros em que vemos contraços humanos não contribuem pouco para entreter esse erro no espírito das massas, que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para a maioria, ele é um soberano poderoso, sentado num trono inacessível e perdido na imensidade dos céus. Veja, essa é a ideia que as pessoas têm. Tendo restritas as suas faculdades e percepções, não compreendem que Deus possa e se digne de intervir diretamente nas pequeninas coisas. poderoso. Aí, Kardec continua, impotente para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas. E aí, o Kardec conclui, olha que interessante, suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo inteligente, esse fluido atua mecanicamente por meio tão só das forças materiais. Isso se ele for ininteligente. Se, porém, o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará cegas, mas, com discernimento, com vontade e liberdade, verá, ouvirá e sentirá. E aí, o Kardec vai explicar a longo, que eu aconselho a leitura, que é através do fluido cósmico que Deus sabe todos os mínimos detalhes de tudo o que está acontecendo. E, ele acompanha tudo, tudo, nos minúsculos detalhes, porque o universo inteiro está mergulhado no fluido cósmico. Bonito isso, não é? É um texto lindo aí. Capítulo 2, do livro A Gênese, falando sobre a providência divina. Ora, o que nós encontramos lá no livro de Êxodo é uma metáfora disso, é um símbolo disso, só que lá está na forma de um símbolo. E aí, nós temos que olhar e interpretar e extrair o espírito da letra, adentrar no texto e entender o significado do texto. Então, essa ideia de que havia um tabernáculo onde Deus se fazia presente no meio do povo e acompanhava e peregrinava junto com o povo, essa é uma metáfora da providência divina. É uma metáfora da providência divina, desse acompanhamento que o Criador faz de cada minúsculo movimento na criação infinita. Perceberam? Bom, mas vamos lá, vamos avançar. Aí, tem um texto interessante para a gente estudar essa questão do tabernáculo. Veja o trabalho que está dando uma palavra que João Evangelista utilizou. Olha a trabalheira que João Evangelista está nos dando com uma palavra. Tabernáculou, armou a tenda do tabernáculo. Uma palavrinha lá do versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João. Olha o trabalho que está dando. Bom, e sempre foi assim. Mesmo depois de acabar a peregrinação no deserto, mesmo depois do povo hebreu ter tomado posse da terra de Israel, mesmo depois do povo ter se tornado ter deixado de ser um povo nômade e ter se tornado um povo sedentário que morava ali num território específico e aí eles tiveram juízes que eram governadores depois o rei primeiro rei que é o Davi e eles ficavam com esse tabernáculo com essa tenda montada lá e um dia o que que nos conta o Velho Testamento isso está no primeiro livro de crônicas capítulo 17 primeiro crônicas capítulo 17 então esse livro de crônicas ele fala basicamente sobre os reis e aqui no capítulo 17 está falando do rei Davi o rei Davi e o que que fala aqui nesse capítulo 17 diz assim quando Davi se instalou em sua casa disse ao profeta Matã esse profeta que é um grande profeta acompanhava ali o rei Davi e não raro esse profeta puxava a orelha do rei Davi dava uns conselhos assim bem bem duros então Davi disse para o profeta Natã eis que habito numa casa de cedro e a arca da aliança do todo poderoso do senhor está sob a tenda olha o que o Davi pensou eu rei de Israel moro numa casa feita com a madeira mais preciosa que é o cedo estou aqui morando luxuosamente e quando e quando eu olho para a arca da aliança onde estavam as pedras da lei quando eu olho para a arca ela está numa tenda então veja na época do rei Davi quando o povo já havia se estabelecido na terra de Israel o povo hebreu ainda mantinha a tenda o tabernáculo estava lá montada a tenda ela não deslocava mais porque o povo não era mais nômade eles já haviam se fixado mas estava lá a tenda aí qual que é a ideia que o Davi tem o Davi fala eu vou construir uma casa bonita para colocar essa arca e o Natan no primeiro momento ele falou assim boa ideia é justo é justo tem que construir uma casa para Deus coitadinho de Deus está morando mal olha isso está morando mal coitadinho o Natan disse assim para Davi faz tudo que estiver em teus planos porque Deus está contigo o primeiro conselho do Davi é vai do Natan é vai fundo faz uma casinha coitado porque eu estou morrendo de pena de Deus está tomando chuva tomando sol sol tal léu coitadinho faz uma casa para ele Davi a casa bonita igual a sua e aí o texto diz assim mas naquela mesma noite a palavra de Deus foi dirigida a Natan nestes termos vai dizer a Davi meu servo assim fala o senhor não serás tu quem me construirá uma casa para eu morar nela olha isso não serás tu que construirá uma casa para eu morar nela olha o recado sim jamais morei numa casa e aí ele começa a dizer para o Davi que ele sempre peregrinou ele nunca morou numa casa peregrinou gente vamos prestar atenção aqui isso aqui é uma metáfora isso aqui é uma linguagem simbólica gente você ficar interpretando ao pé da letra pelo amor de deus isso aqui é uma metáfora você extraiu o espírito da letra correto é uma metáfora é como se fosse uma parábola vamos entender o sentido oculto dessas palavras tá não quero ninguém interpretando ao pé da letra não gente pelo amor de deus né bom e aí deus continua dizendo continua dizendo sim sim jamais jamais morei numa casa desde o dia em que fiz Israel subir até hoje mas eu passava de tenda em tenda e de abrigo em abrigo olha olha isso então ele tinha uma tenda que era o tabernáculo onde ele se manifestava mas ele também passeava andava de tenda em tenda olha que metáfora bonita essa olha que metáfora bonita e aí ele vai falando um tanto de coisa né e aí ele conclui a fala dele pra Davi olha que que olha que forte olha que forte isso aqui então é deus falando pra Davi eu te anuncio que o senhor te fará uma casa e quando se completar o tempo de te reunires aos teus pais manterei depois de ti a tua posteridade essa história gente de reunires a teus pais é morrer né é desencarnar reunir aos pais né você tá aqui seus pais já foram e você vai se reunir aos seus pais olha que interessante isso né ele disse assim mas a tua semente eu manterei essa promessa pra tua semente vai ser um de teus filhos cujo reinado eu firmarei ele me construirá uma casa e eu firmarei o seu trono para sempre eu serei para ele pai e ele será para mim um filho veja como que começou a mensagem a mensagem começou Deus chamando David de servo e aqui ele tá dizendo que é um filho quem vai construir a casa pra ele gente isso aqui é uma profecia da vinda de Jesus Jesus é o filho a semente a descendência Jesus é a casa onde Deus mora perceberam perceberam então Deus se expressa para a terra através de Jesus ou seja Jesus é o tabernáculo perceberam então qual que é o qual que é o sentido moral disso aqui vamos lá só isso que a gente tem que gravar gravar na profecia na profecia de Isaías quando Isaías vai se referir a vinda do Messias ele diz assim e ele se chamará Im Manu El Deus no meio de nós Im Manu El em hebraico Emmanuel em latim significa Deus no meio de nós Deus entre nós perceberam então o Cristo é o porta voz do Criador na terra ele é o representante de Deus na terra não é isso aí o enviado o avatar pode dar o nome se quiser na linguagem aqui ele é o tabernáculo porque Deus se comunica se manifesta para a terra através do Cristo então é por isso que o João está dizendo que Jesus tabernaculou armou a tenda do tabernáculo a encarnação de Jesus significa que o tabernáculo foi montado ele é o tabernáculo de Deus Deus se manifesta através do Cristo todo mundo entendeu isso gente ficou difícil ficou difícil isso não é lindo isso então Jesus é essa tenda que segue com a gente que segue com a gente por isso que ele é guia por isso que ele é guia por isso que ele é Emmanuel ou Im Manu El em hebraico Deus conosco ele ele é a presença de Deus entre nós ele representa Deus para a terra é o porta voz da divindade para a terra e ele segue conosco conosco porque ele não governa a terra ele não governa a terra ele não dirige a nossa evolução não é ele que decide sobre os nossos destinos então ele está com a gente ele está peregrinando com a gente ou melhor ele está nos guiando gente só pode guiar quem está viajando junto só pode guiar quem está viajando junto o guia é alguém que está fazendo a viagem junto então veja uma palavrinha que João utilizou e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós então vê se você for olhar outras traduções você vai ver a tradução assim bíblia de jerusalém quase todas as bíblias vai traduzir assim e o verbo se fez carne e habitou entre nós mas o verbo que está lá no texto grego não é o verbo habitar o verbo que está lá esquenéseo esquenéseo é armar tenda amar a tenda do tabernáculo não é qualquer tenda esquenéseo quando você vai lá na tradução do velho testamento para o grego quando vai falar do tabernáculo fala desse esquenéseo armar a tenda então e o verbo se fez carne ele encarnou e se tornou o tabernáculo ele era o tabernáculo ele era o tabernáculo é por isso que nós temos uma passagem que fica difícil de entender mas agora a gente vai entender Jesus está diante do templo e os apóstolos estão com ele e aí os apóstolos começam a admirar o templo de Jerusalém que era um templo bonito gigantesco muito bem decorado aquela riqueza aquela magnificência então os apóstolos estavam admirando aí o que Jesus fala derrubarei esse templo e o construirei em três dias e os apóstolos não entenderam o que ele vai derrubar o templo e vai construir em três dias demorou quase cem anos para construir isso aqui e aí os evangelistas colocam uma observação assim depois eles compreenderam que Jesus estava falando dele 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 ele estava falando da crucificação dele o templo ele seria crucificado seria destruído mas depois voltaria quando ele volta demonstrando provando a imortalidade gloriosa não é isso? mostrando que o templo continuava vivo eternamente vivo então olha que bonito porque o que Deus fala para Davi simbolicamente falando né é que escuta eu nunca morei eu nunca morei em casa eu nunca morei você vai construir uma casa para mim o profeta Isaías ele diz mais ele diz assim Deus não habita em templos feitos por mãos humanas porque a terra é o encosto dos seus pés ele não habita em templos feitos por mãos humanas onde que Deus habita? no interior dos seres especialmente no Cristo por quê? porque o Cristo como é o mais puro a gente consegue ver que Deus está lá porque eu sei que Deus está dentro de você mas a gente não consegue perceber por quê? porque a gente não dá a gente não deixa Deus se expressar a gente não deixa não é? a gente não deixa o que que se expressa? o nosso ego nosso orgulho nosso egoísmo mas a gente não deixa a luz divina brilhar em nós por isso Jesus fala brilhe a vossa luz agora Jesus sim quando você olha para Jesus você enxerga a luz divina completa plena você enxerga plenitude porque Deus se manifesta plenamente através de Jesus e um dia vai se manifestar através de nós também vai também mas para isso nós vamos ter que purificar as nossas almas vamos ter que nos tornar puros puros de coração puros de coração quando a gente atingir essa pureza espiritual Deus vai se manifestar plenamente em plenitude ele vai se manifestar totalmente através de nós não é isso que ele falou não é isso que ele falou com Davi eu passei de tenda em tenda ele não ficou só lá no tabernáculo ele passava de tenda em tenda porque ele está presente em todos nós em todos nós perceberam perceberam então é profundo não é profundo por isso que João diz assim e o verbo se fez carne e o verbo encarnou e armou o tabernáculo entre nós no meio de nós Jesus era o tabernáculo e contemplamos a sua glória a glória do filho porque na profecia do Natan Deus não disse para Davi assim é um filho teu que vai construir o templo para mim é um filho teu ele me chamará de pai e eu vou chamá-lo de filho olha que bonito Deus chamava Davi de servo Jesus ele chama de filho filho isso é muito profundo não é muito profundo é esse que é o sentido do tabernáculo isso é o tabernáculo não é por isso gente nós podemos dizer várias coisas aqui para a gente resumir não é Jesus é a presença divina entre nós Jesus é o porta-voz da divindade Jesus é a expressão de Deus na terra Jesus é o representante de Deus na terra é o ser escolhido por Deus para representá-lo diante de nós mais do que isso Jesus é o guia e modelo perceberam? e qual é a missão de Jesus? transformar cada um de nós em um tabernáculo todos nós vamos nos transformar num tabernáculo onde Deus vai se expressar em toda plenitude isso é evolução até lá até lá é suor é lágrima é trabalho prova expiação quando você faz escolhas erradas e causa o mal aí é expiação mas a luta o trabalho a dor as vicissitudes da vida corporal tem essa finalidade qual finalidade? nos aperfeiçoar e nos purificar esse é o objetivo nós somos um diamante bruto que está sendo lapidado como é que você lapida diamante? machucando tirando pedaço tirando excesso aperfeiçoando uma escultura como é que você faz uma escultura? pega um bloco de pedra e vai arrancando pedaço é isso que o mundo corporal faz com a gente arranca pedaço por isso que a gente chora luta sente dor reclama passa cada aperto porque nós estamos sendo lapidados é uma joia preciosa que está sendo lapidada um diamante e um dia nós nos transformaremos num tabernáculo Deus Deus vai se expressar através de nós não é que está lá no salmo 82 vós sois deuses vós sois deuses então minhas amigas meus amigos queridos a gente termina aqui hoje esse estudo aí do versículo 14 não é semana que vem a gente vai continuar aqui no finalzinho do versículo 14 esse versículo é denso é profundo mas está bom está muito bom assim que a gente vai estudando devagar com profundidade para a gente poder entender entender isso o tempo voou eu vou me despedindo aqui mas amanhã 19 horas horário de Brasília nós estaremos aqui no canal espírita canal espiritualidade vida está bom agora eu vou terminar aqui porque eu tenho uma live lá no meu canal profissional não tem não tem ligação religiosa está bom é dois canais não vai confundir aí não hein não vai comprar remédio no açougue né açougue é uma coisa farmácia é outra então terminamos aqui a nossa live no canal espírita uma boa noite para todos até amanhã 19 horas fiquem com Deus ou or or Obrigado.